Música Desde o princípio era o velho, aquele que cremos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não o meu querer, mas sim o Teu, maravilhados nos rendemos. Desde o princípio era o velho, aquele que cremos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Música Tu és o meu amado Filho, não o meu querer, mas sim o Teu, maravilhados nos rendemos, cantando. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Glória a Deus, glória eu te dou, Jesus, glória eu te dou, Jesus. Glória a Deus, glória eu te dou, Jesus. Quem pode crer, quem pode ouvir, os servos de todos é o reino, mesmo desprezado nos amou. Amo da vida revelou, suas feridos, suas feridos, suas feridas nos curam, todos os povos me prostrarão. Cantando, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, 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 lindo és, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, 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 lindo és, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, só quero te ver, Senhor. Só quero, só quero, só quero ver você. Só quero, só quero, só quero ver você. Cante de novo. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero, só quero ver você. Cante mais forte, aleluia. Cante mais forte, aleluia. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Então me leva. Então me leva. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amém.